DJ DONGLESS Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi ser esperto, aprendi a me ter feita, no meio da malandragem, solto fumaça Crescendo uma quebrada onde não pode dar molho, onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, jogar com vez afora Biloca em, fica, mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menino, é divertido aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido, espingada de madeira É moço e um bandido, vida louca desde cedo, atrás dos inimigos mais folgados Na rua, tipo mais aloprado, jeitinho de marreto, carinha de folgado Odiado, escola, classe, eu centro de ensinar meu chumbi, dar meu brinquedo De matar menino, muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar de tanto Escutar o nome, por ele eu atendo Na madruga, nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar DJ Douglas Eu queria mudar, eu queria mudar DJ, DJ, DJ... ...e não tem se desear aätzen kleine, ascarada, rio Aprende ser esperto, aprendi a meter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada, onde não pode dar molho Onde amigua e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Passei a infância no caixa e abro um tempo a carai Na fuga da lotega a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Trabalho exige muito ou roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nana e mostrando cheia de PC Meu mundo me sinto ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sinto ser assim Fazer a correria os canabins atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem, preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no caô Me chamam de bandidão, chamam eles de doutor Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria, os canapinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me der vida No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada, onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria, os canapinha atrás de mim www.radiomegario.com.br A melhor rádio online do Brasil